Meu irmão, minha irmã, o Divino Pai Eterno é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você possa querer, desejar ou pedir. Ele pode fazer o impossível na sua vida. Nós o chamamos de Divino Pai Eterno, como Jesus ensinou no Pai Nosso, que nós o devemos chamar de Pai e nós temos um Pai que é misericordioso, que é bondoso, que é riquíssimo no seu amor por cada um de nós. Peça a Ele neste texto com confiança, não coloque dúvidas no teu coração. E eu peço a você que compartilhe este texto para que mais pessoas possam sentir o poder do nosso Pai querido, o Divino Pai Eterno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Divino Pai eterno, grande é o seu amor. Em ti confio, espero e glorifico. Divino Pai eterno, tudo te é possível. Atendei ao meu pedido. Divino Pai Eterno, tudo te é possível, atendei ao meu pedido. Divino Pai Eterno, tudo te é possível, atendei ao meu pedido. Divino Pai Eterno, tudo te é possível, atendei ao meu pedido. Divino Pai Eterno, tudo te é possível, atendei ao meu pedido. Divino Pai Eterno, tudo te é possível, atendei ao meu pedido. Divino Pai Eterno, tudo te é possível, atendei ao meu pedido. Divino Pai Eterno, tudo te é possível, atendei ao meu pedido. Divino Pai Eterno, tudo te é possível, atendei ao meu pedido. Divino Pai Eterno, tudo te é possível, atendei ao meu pedido. Divino Pai Eterno, tudo te é possível, atendei ao meu pedido. Divino Pai Eterno, tudo te é possível, atendei ao meu pedido. Divino Pai Eterno, tudo te é possível, atendei ao meu pedido. Divino Pai Eterno, grande é o seu amor, em ti confio, espero e glorifico. Divino Pai Eterno, tudo te é possível, atendei ao meu pedido. Divino Pai Eterno, tudo te é possível, atendei ao meu pedido. Divino Pai Eterno, tudo te é possível, atendei ao meu pedido. Divino Pai Eterno, tudo te é possível, atendei ao meu pedido. Divino Pai Eterno, tudo te é possível, atendei ao meu pedido. Divino Pai Eterno, tudo te é possível, atendei ao meu pedido. Divino Pai Eterno, grande é o seu amor, em ti confio, espero e glorifico. Divino Pai Eterno, tudo te é possível, atendei ao meu pedido. Divino Pai Eterno, tudo te é possível, atendei ao meu pedido. Divino Pai Eterno, tudo te é possível, atendei ao meu pedido. Divino Pai Eterno, tudo te é possível, atendei ao meu pedido. Divino Pai Eterno, tudo te é possível, atendei ao meu pedido. Divino Pai Eterno, tudo te é possível, atendei ao meu pedido. Divino Pai Eterno, tudo te é possível, atendei ao meu pedido. Divino Pai Eterno, grande é o seu amor, em ti confio, espero e glorifico. Divino Pai Eterno, tudo te é possível, atendei ao meu pedido. Divino Pai Eterno, tudo te é possível, atendei ao meu pedido. Divino Pai Eterno, tudo te é possível, atendei ao meu pedido. Divino Pai Eterno, tudo te é possível, atendei ao meu pedido. Divino Pai Eterno, tudo te é possível, atendei ao meu pedido. Divino Pai Eterno, tudo te é possível, atendei ao meu pedido. Divino Pai Eterno, tudo te é possível, atendei ao meu pedido. Divino Pai Eterno, tudo te é possível, atendei ao meu pedido. Glória seja dada ao Pai, glória seja dada ao Filho, glória seja dada ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre. Amém. canal youtube lina luz oficial inscreva se aperte o sino de notificações assim você receberá todos os vídeos gratuitamente no seu celular e veja também os outros vídeos aqui do canal você vai gostar muito este canal ele é abençoado porque ele faz a diferença na vida das pessoas deixe o like o seu pedido de oração e o mais importante compartilhe